E olha, Siqueira, antes de encerrar esse link, o delegado Fabiano Rosas também mandou um recado para você e para o samurai. Siqueira, meu amigo, novamente aqui, mais aquele puxão de orelha no samurai, rapaz. Passou o dia dos pais, o homem não lembra do pai dele. Obrigado, Siqueira. Um abraço. É isso, Siqueira. Eu volto com você aí no estúdio. Muito boa noite. Venha cá, ingrato. Obrigado, fofinho. Venha cá, ingrato. Venha cá, ingrato. Isso é um ingrato. Olha aqui. Isso é um ingrato. Mostra o pai dele. Coloca o pai dele. Cadê seu pai? Chama o seu pai. Olha aqui. Isso é um miserável, covarde. Ei, isso é um covarde. Não entra nem em uma ligação, no WhatsApp, né? Miserável. Quando você estiver preso, chame ele. O ideal seria uma foto desse Maxwell, aqui no telão, para que ninguém caia no golpe dele. Ele é mediroso. Ele é um cara inteligente para roubar. Idiota. Tão idiota que acaba preso, né? Já é a segunda vez. Ele trabalhou numa agência de viagens. Vocês ouviram bem. Ele trabalhou numa agência de viagens. Ele enrolava o cliente que pagava um pacote na esperança de viajar, de sair de férias com a família. E, ao chegar no aeroporto, não tinha passagem. Não tinha hotel. Era um sonho frustrado por causa de Maxwell Ladrão. Aí arrumou o emprego numa marmoaria. Ele chega lá no cliente. O cliente existe, né? Na empresa, ele vai lá com todos os dados do cliente. Tudo bem, olha, fazia a medida. Será que foi esse que tentou me roubar? Acho que não, né? Tirava as medidas e tal. Olho. Preciso de... Do dinheiro todinho, porque a pedra... A pedra está vindo da Malásia. Essas pedras para chegar aqui... Você sabe, vindo de avião, primeira classe, que ela quebra. Então... Ah, não. Todo mundo, não. Pelo menos 50%. Será que sabe? O cliente, na boa fé, acreditando numa empresa indônia, uma empresa séria, acreditando, dava o dinheiro para ele e ele sumia. Esse é o verdadeiro... É o bandido safado. É o ladrão safado, vagabundo. Porque... Ele não é rica. Ele não constrói nada. Se você for atrás da vida desse cara, desse Maxwell, ele não tem nada. Nada, nada, mais nada. O dinheiro torra. Lembra do nosso... Chegado, né? Não tem nada. Vive pegando dinheiro ali, pegando dinheiro aqui. Ele pega... Eu vou fazer uma interpretação melhor para os senhores. Pegue um cercado pequenininho e solte um bode lá dentro. Se o bode comer o capim todinho, ele vai morrer, não vai? Esse é o bode. Bode besta. Bode otário. Come o capim todinho, não tem mais onde ir, vai morrer. E sabe por que vai morrer? Porque na hora que ele pegar um cliente doido, enfesado... Sabe aquele que chegou com um monte de malas no aeroporto com a mulher, com a filhinha, o filhinho... Eita, a gente vai viajar! Finalmente, merecido minhas férias! Família alegre, sorridente, prontos para fotografar. E na hora do check-in, disse, não, o senhor não está nesse voo. Diz, como é? Não, o senhor, nem sua mulher, nem as meninas, nem as malas, ninguém. Como é, bai? Eu paguei, está tudo aqui, bai. Um ano pagando a agência. Agora vem minha orientação para você, empresário. Há quem não gosta do que eu comento, e é um direito que eu respeito. Só não vem com essa bobagem perto de mim. Não dê emprego sem antes você pedir uma ficha corrida desse cara. Os antecedentes, não dêem emprego a ninguém. É natural hoje. Você não sabe quem você está contratando. É lamentável descobrir depois. E é um perigo, é uma tragédia. Ei, aqui para trabalhar, pode ser até que alguns sindicatos... Não pode não, né? Ligar para uma empresa, você trabalhou onde? Pelo menos isso. Mas eu pedi antecedentes criminais. Eu não sei se isso é contra ali. Eu acho que não. Acho que não. Acho que não. Ah, constrangimento. Daqui a pouco aparece o partido da maconha, que só quer coisa ruim para os outros, para ele não. O partido da maconha, que adora gente safada. E querer... Ah, isso é constrangimento. Oi, o pessoal trabalha aqui comigo assim. Por quê? Eu estou colocando em risco a minha vida, a dos meus, né? Esse Maxwell, você é um ladrão fraco, ladrão fraco. A família David Aguantel está muito orgulhosa, né? Ele está preso, não sei até quando, não vai durar muito tempo não, porque esteja na hora da tarde no Brasil. Não tem um histórico longo de cadeia. Lamentavelmente. O histórico é muito curto. É muito pequeno, né? É muito pequeno. Eu só queria a foto dele para aparecer mais vítimas desse cabra safado. Eu queria a foto do Maxwell para mostrar... Olha, eu fui roubado por ele. Olha, realmente ele me vendeu isso. Porque vai aparecer mais gente. Vai. Tem umas vítimas desse Maxwell. Ele roubava aqui e se escondia no interior. Gastava o dinheiro rico. Uma semana. Porque é assim, o ladrão é assim. Aí ele ostenta. Primeiro ele enche o caneco de cachaça, fuma maconha, compra o relógio, enche de pulseira. Ah, é. E dá festa para todo mundo. Aí faz foto do vídeo. É o tempo do história acabar. No Instagram é 24 horas, ele está liso. Liso. Aí ele vai fazer o quê? Roubar de novo. Sair para enganar de novo. E é assim. Por isso que não tem nada na vida. Aí fica com inveja do que os outros têm. Já vai. Como é que pode? Esse cara tem as coisas porque ele trabalha. Olha, presta bem atenção. Eu não vou dar conselho não, porque se conselho fosse bom, era vendido em dólar, em euro. Mas presta atenção. Eu vou te dar isso aqui como um recado. Vê se você consegue tirar o melhor de mim agora. Tenta tirar essa sombra. Eu vou te dar uma sombra. Já que tu não acredita na tua mãe. Tu não acredita no teu pai. Tu não acredita nos teus irmãos e irmãs que são trabalhadores. Tu não acredita na tua família. Só você está certo. Está todo mundo errado. E agora está a geração Elis. Eu odeio meu pai. Eu me odeio. Odeia teu pai por quê? Odeia meu pai. Eu odeio meu pai. Vai para o Instagram. Aí tem uma turminha, meia dúzia de lacrador, que adora esse papo safado. Papo de gente safada. Botar o sujeito, botar a família contra o pai dela. Essa é muito safada. Não tem pai, vai meter pau nos outros. Eu vou te dar agora uma dica. Presta atenção. Esse tempo que você perde, buscando fofocar notícias. BBB, a fazenda, quem vai entrar, quem vai sair. Por que a novela, não sei quem. Por que fulano tomou vacina. Por que fulano deixou de tomar vacina. Esse tempo que você está perdendo, ele é precioso. Eu, com a sua idade, e com esse celular na mão que você está aí, eu era bilionário. Eu transformava isso em dinheiro. Em dinheiro. Mas se você está feliz, continue aí. Futuro, zero. Estudar que é bom, zero. Mas você sabe tudo o que está acontecendo no meu lacrativo. Quem saiu da novela, quem não vai, quem grava, quem não grava, quem vacinou, quem não vacinou. Quem está ganhando, quem está perdendo. A lancha da menina estava com mais de dez pessoas. Não pode. Você está perdendo um tempo valioso na sua vida. Você está perdendo um tempo valioso. Mas não se preocupa, não. Você quer continuar assim? Está se divestindo? Continue. Continue. Enquanto você está aí fazendo isso, eu mesmo estou lá no meu sítio, tirando um matozinho, criando uma coisa nova, produzindo... Já estou construindo outra coisa aí. Aguardo a surpresa. Já estou construindo outra coisa. Já estou... Eu quero é ficar bilionário. Eu quero aproveitar esse tempo. Eu queria ter a tua idade, a tua saúde para tu ver. Eu, com a tua idade, com a tua saúde, com esse celular na mão, com esse monte de informação que nós temos hoje. Meu filho, não tinha quem segurasse aqui, não. Aqui, não tinha Roberto Justo na vida. Não tinha... Diga um outro rico aí, do Brasil. Diga aí. Diga aí. Hã? Silvio Santo, coitado. Ele não tem o baú? Eu ia ter um guarda-roupa. Ei! Eu ia... Ei, vai trabalhar. Enche essa mente com o trabalho. Começa a ouvir tua mãe, que já é um bom começo. Um bom começo. Você vai longe. Você é o que você quiser. Se você botar nesta cabecinha que vai ser o melhor advogado, você vai ser. Agora, não sou eu que vou botar isso na sua cabeça, não é? Não sou. Tem que ser você. Se você botar na... Eu, Siqueira, eu quero ser o melhor maquiador do mundo. Você vai. Maquiador, 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 você vai. Siqueira, eu quero ser o melhor cabeleireiro do mundo. Você vai. Daqui a pouco você está dando escovinha na... 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 Morreu. Não vai não. Vai não. Vai outra... Outra vez aí. Diga outra que está viva aí. Outra... Beyoncé. Você vai estar pintando a Beyoncé. É só você querer. Agora, se você ficar aí, falando só da vida dos outros, cancelado. Este... Você não está... Seu tempo vai passar. Você vai envelhecer igual a mim. Só que eu estou tentando... Não está garantido, não. Mas eu estou tentando garantir a minha aposentadoria. A minha tranquilidade. De poder envelhecer em paz. Num quarto limpo, saudável, com ar-condicionado. Um remoto na mão, uma televisão boa. E minha alimentação, meus remédios de dor. Faço mesmo. Porque você vai envelhecer, viu? É. Você vai envelhecer. E quando você acordar, já passou a chance que sua mãe te deu da faculdade. Que eu não tive. Você tem esse na sua mão. Você não pega se não quiser. Seu pai oferecendo o quê? Café da mãe, almoço e jantar. Que é uma riqueza no país esse. Você tem essas três refeições. O tênis que você tanto queria, sua mãe comprou. A cueca que você tanto queria, sua mãe comprou. Ei, quer mais o quê, rapaz? Saúde, Jesus Cristo já te deu. Levanta-te dessa cama. Levanta-te desse sofá. Deixa de ficar nessa bobagem aí. E outra, fica usando o Wi-Fi da loja. Da loja não trabalha. Teu patrão percebe. Teu gerente percebe. Não pense que ninguém... Você não é invisível, não. Aí eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro. E esse rapaz vive no banheiro da loja? Tudo isso, as pessoas percebem. Entendeu? Ninguém é besta mais, não. Deixa de falar dos teus colegas. Deixa de estar na internet pendurado. Comentando que tu nem sabe. Tu tá indo com as outras. Massa de manobra. Tá sendo usado. Por um pessoal que não te dá valor nenhum. Que quando você mais precisa, eles somem. Vai por mim. Vamos seguir? Vamos!